34 minutos no Agulhos da Luz Poboski agora deixa escapar, olha o Braga, olha o Braga, olha o Edmilson, vai fazer, vai fazer, vai atirar É golo, é golo, é golo, é golo, é golo, é golo GOOOOOOOLO DO BRAGA Na festa no futebol, é disto que o meu povo gosta É um grande golo de Feier O passo é precioso, ele rompe entre os dois centrais, assentou o jogador do Benfica É uma boa execução do Feier, dentro daquilo que ele tem nos habituado ao longo deste campeonato Isto vem um bocadinho ao encontro daquilo que eu disse antes Eu penso que o Benfica dá as tarefas defensivas a poucos jogadores E normalmente depois queria superioridade ou numérica ou do espaço Onde o Braga já conseguiu conquistar uma oportunidade e um golo Mas ainda há muito jogo e vamos ver o que é que o Benfica sem jogar